A minha tarefa, o Anderson, Andréia, doutor Cleito, Leandro Amaral, que nos ouve, é ajudar o PT com o conjunto de partidos aliados, retomar o nosso papel de protagonista na ABC, principalmente na cidade de São Bernardo, que é a cidade que vai fazer 61 anos, dia 18 de agosto agora, que eu moro na cidade de São Bernardo. Cheguei aqui com 5 anos de idade, sou um jovem que vai fazer 66 anos. Então, eu tenho uma tarefa. Vim de lá de Minas, né? Bom lembrar isso. Vim de lá de Minas, cheirar, lá de Água Boa. Aliás, eu visitei lá no final do ano, foi emocionante. Mas, aqui nós temos uma tarefa. Primeiro, de ajudar a organizar uma boa bancada em todas as cidades, porque faz parte da disputa eleitoral a disputa da vereança, porque o vereador é o primeiro contato do munícipe. A palavra vereador é derivada de vereda, vereda é rua. Portanto, o vereador disputa o poder local. Ele é o homem da rua. Se for mulher, no bom sentido, é a mulher da rua, que ela discute ali, ou ele discute ali a lombada, a calçada, o buraco, a árvore, o portão. A unidade de saúde, a escola, a iluminação. A unidade de saúde, o conselho, a iluminação. O primeiro contato do cidadão é com o vereador. Então, nós vamos fazer uma disputa para crescer a nossa bancada de vereadores no ABC. O primeiro contato do cidadão é com o seu nome. O primeiro contato do cidadão é com o seu nome. O primeiro contato do cidadão é com o seu nome. O primeiro contato do cidadão é com o seu nome. Obrigado.